Nos dois residenciais, há cerca de 2.400 imóveis, mas a água só chega de madrugada e apenas 5 horas por dia. Desde setembro que eu comecei a morar aqui e desde então a gente vem sentindo dificuldades no fornecimento de água. A água aqui é salina, não tem um tratamento, a gente sente dificuldade até para beber, a gente não bebe mais essa água, a gente usa o galão mesmo para fazer consumo próprio, essa água a gente só usa mesmo só para uso doméstico. Eu tive que colocar uma caixa d'água suplementar e por exemplo hoje, hoje chegou 2 horas da madrugada, eu só senti assim, mas não enche a caixa d'água por completo. O problema é que o consumo aqui chega a 1 milhão e 400 mil litros de água por dia e o atual sistema com apenas um poço não tem capacidade de produção para fornecimento regular. Mas a realidade vivida pelos moradores há dois anos deve mudar. Uma obra de interligação na rede de abastecimento vai aumentar a vazão e fazer a água chegar a todos os moradores. Nós estamos interligando agora o Eduardo Costa e o Orgulho do Piauí ao macro sistema de abastecimento de água de Teresina. Com isso vai regularizar o abastecimento aqui. Essa regularização vai acontecer de forma gradativa. Essa é uma obra que somada a outras intervenções vai resolver por definitivo o problema de abastecimento aqui do Orgulho do Piauí e Eduardo Costa. Na prática, o que eu estou fazendo aqui tem capacidade de abastecer mais de 5 mil imóveis. Aqui tem pouco mais de 2 mil, pouco mais de 7 mil pessoas. Então essa estrutura que está sendo montada, ela tem capacidade para abastecer de 15 a 20 mil pessoas. A obra faz parte do plano de ações emergenciais da Águas de Teresina. 14 bairros serão atendidos em todas as regiões da capital. São localidades que apresentam problemas crônicos de falta de água e agora vão passar por intervenções. Ampliação da capacidade das estações de tratamento, melhorias da capacidade das estações de tratamento de água, interligação de sistema, ativação de postos tubulares profundos, perfuração de postos tubulares profundos, recuperação de reservatório, recuperação de equipamentos e diversas outras melhorias, principalmente para reativar algumas coisas que não estão funcionando adequadamente. O início da obra já traz esperança para os moradores dos residenciais Eduardo Costa e Orgulho do Piauí. Nossa, a população está maravilhada. Isso aqui para a gente é uma grande conquista. Depois de tanto sofrer com falta de água, a população gemendo, precisando, porque a base de tudo é a água. Nesses primeiros dias, o pessoal aqui do Eduardo Costa, o pessoal do Orgulho do Piauí, a população que mora em Santa Maria, Codipo, já vai sentir essas melhorias. A restante da população vai acontecer de uma forma gradativa, para que num período de 180 dias, todos tenham o sistema com regularidade e qualidade.